Senhoras e senhores Eu sou a dança, sacó de balé Igual rumpi, levindo candomblé E tem fé, rumpi, couro, matanceiro Quero ouvir solar soleiro Quimbala, quimbala Quimbala, quimbala, quimbala Quimbala, quimbala Quimbala, quimbala Pois quem dança é mensageiro, move e mexe o corpo inteiro Eu sou a dança, não me leve a mal Abana, abana, vento desse mar De babá, rupi, couro, matanceiro Quero ver toradorero Quimbar, quimbar, quimbar Eu sou a dança, sou eu quem baila Eu sou a dança, sou do bem ver Eu sou a dança, sou do agreire Eu sou a dança, sou do afoxé Eu sou adança, sou do timbê Eu sou adança, oxo o mar Eu sou a dança, sou do timbá Eu sou Adão, sou Vindava República Lá, chá lá, chá lá, chá lá, chá lá, chá lá, chá lá Vindava